Hora é Agora, programa de jornalismo sério e competente, na comunicação, Robert Lancoquim, falando por você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM. Já estamos de volta com o nosso programa A Hora é Agora. Hoje é quinta-feira, 21 de agosto de 2014. Estamos iniciando agora o nosso programa de número 31. Ao contrário do que muitos pessimistas estavam imaginando, nosso programa agora já passou da barreira dos 30. Então, hoje, no programa de hoje, nós temos uma entrevista especial com o candidato a deputado estadual, professor Elcimar Pessoa. O polêmico professor Elcimar Pessoa, que agora se lançou candidato a deputado estadual, está aqui no nosso estúdio, como ele já havia combinado antes, para participar do nosso programa e vai responder algumas perguntas que eu formulei aqui para ele. Então, agora a gente vai para o nosso tradicional momento de notícias. No primeiro bloco do nosso programa, eu vou apresentar algumas notícias que eu tenho separado aqui para os nossos ouvintes. E no segundo bloco, após o bloco comercial, os nossos parceiros aqui da Rádio Sucesso FM, o professor Elcimar Pessoa vai estar comigo aqui no estúdio para ser sabatinado. Então, vamos para o nosso momento de notícias. Eu volto em cinco minutinhos. Sou eu mesmo. Já estamos de volta. Agora em Tocantinópolis são sete horas e cinquenta e nove minutos. Estou de volta aqui com o nosso programa A Hora é Agora. O professor Elcimar Pessoa já está aqui presente nos estúdios da Rádio Sucesso FM. Daqui a pouquinho a gente vai começar uma entrevista aqui com o professor, porque esse fala muito e fala bem, viu? Para quem não conhece, o Elcimar Pessoa morou muito tempo aqui em Tocantinópolis, é considerado tocantinopolino de coração, apesar de não ter nascido aqui, mas ele passou a infância dele e a adolescência aqui em Tocantinópolis. Depois, por motivos, como sempre, de trabalho, estudo, que aqui em Tocantinópolis ainda é muito pouco, Elcimar Pessoa se mudou para a Aguaína. Hoje em dia já é muito conhecido lá, porque ele conseguiu, através de um levante popular encabeçado por ele, derribar o IPTU altíssimo que estava sendo cobrado lá pela Prefeitura Municipal. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar falando aqui com o professor Acima Pessoa, ele já está aqui no estúdio, e vamos dar continuidade ao nosso programa. Eu tenho aqui algumas notícias para relatar para vocês, inclusive uma notícia boa aqui vindo lá dos lados da Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, onde a Prefeitura está ofertando curso de inclusão digital aos povos indígenas de Tocantinópolis. Os indígenas da etnia Pinagé estão fazendo, alguns deles estão fazendo um curso. A notícia é o seguinte, o sonho de poder acessar, manusear e aprender a mexer em programas como Word, Excel, PowerPoint e Internet, começou a virar realidade para os indígenas da etnia Pinagé de Tocantinópolis. Com idades variadas, o grupo de alunos ingressou no curso de informática, informática básica, na última segunda-feira, dia 11, no Centro de Inclusão Digital. O Centro de Inclusão Digital, para quem não sabe, é aquele prédio que foi reconstruído onde funcionava o antigo mercado municipal. O Centro de Inclusão Digital Francisco da Silva Queiroz foi inaugurado em 2009, tendo como objetivo atender toda a comunidade com aulas de informática básica totalmente gratuitas, ofertadas aos alunos com idade mínima de 14 anos. As aulas têm duração de uma hora e funcionam nos três turnos, sendo que em cada turno é disponibilizada duas turmas, chegando a um total de seis turmas durante o semestre. O curso de informática básica já havia sido ofertado antes aos indígenas, mas agora, no ano de 2014, a Prefeitura resolveu formar uma turma especialmente para os povos indígenas. Fora as aulas de informática, serão abordados e inseridos dentro do conteúdo programático, assuntos sobre o meio ambiente, onde poderão obter mais conhecimentos acerca da conscientização e preservação das matas. Nesta primeira etapa, foi formada uma turma com os indígenas da aldeia São José, que, posteriormente, será a vez da aldeia Mariazinha, havendo, assim, uma alternância entre as aldeias. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira pelo professor Lucas Pereira, no Laboratório de Informática do Centro de Inclusão Digital, localizado na Beira Rio, no prédio do antigo Mercado Municipal, como eu já havia dito antes, o qual foi inaugurado na primeira gestão do prefeito Fabião Gomes, Mas há de se lembrar que a construção começou na gestão do ex-prefeito Antenor Queiroz. Foi inaugurada pelo Fabião. A secretária municipal de educação, Marli Monteiro, esteve visitando os alunos e explicando algumas demandas em relação ao transporte e estadia deles durante a realização do curso aqui na cidade. De acordo com as explicações repassadas aos indígenas, os mesmos terão à disposição, todos os dias, um veículo para transportá-los da aldeia até a sede do município. A secretária reforçou ainda que a prefeitura estará doando toda semana produtos alimentícios para os estudantes. A ação de oferecer aos indígenas a inclusão digital social e a integração às novas tecnologias é uma iniciativa da prefeitura juntamente com a Secretaria Municipal de Educação. De acordo com a secretária Marli, a ação corresponde à linha de trabalho para uma melhoria de qualidade de vida dos povos indígenas e o acesso destes às novas tecnologias. A nossa expectativa é atender todos e, consequentemente, abrir as portas para que eles, os indígenas, possam fazer outros cursos futuramente, seja um curso técnico no Instituto Federal do Tocantins, no SENAI ou até na universidade. Estamos apenas dando o pontapé inicial. Tendo um curso de qualificação profissional, futuramente poderão ingressar no mercado de trabalho e ter uma vida social mais digna e humanizada. Foi o que disse a secretária Marli Monteiro. Essa informação eu recebi da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Tocantinópolis. Foi enviada por nosso parceiro aí, o de seu lento. É uma notícia muito boa. Os indígenas da etnia Pinagé, para quem não entendeu, estão recebendo um curso. Eles já começaram com uma aldeia, a aldeia São José, e, posteriormente, vai ser dado o curso a alguns alunos interessados lá da aldeia Mariazinha. É uma parceria da Prefeitura Municipal com a Secretaria Municipal de Saúde, que não poderia ser desvinculada de outra prefeitura ou de outra secretaria. Então, no caso, os indígenas da etnia Pinagé estão de parabéns. Mas, devo lembrar à senhora secretária Marli Monteiro, que ainda estamos aguardando explicação sobre aqueles 15 computadores que estão parados na escola 7 de setembro, lá no povoado Passarinho, que os moradores já reclamaram, que prometeram, em época de campanha, que iriam deixar esses computadores disponibilizados para que eles acessassem a internet e tivessem aula também de informática. E lá não precisaria ter esse gasto que está tendo com os indígenas. Não estou dizendo que eles não merecem. Mas, todos têm que lembrar que os 15 computadores estão parados lá na escola 7 de setembro por falta de uma internet mísera de apenas R$ 60,00 por mês, que ninguém quer se disponibilizar a pagar. Então, é uma notícia boa por um lado, mas, devo lembrar que ainda estamos aguardando a resposta da senhora secretária Marli Monteiro. Eu agora tenho mais uma notícia aqui para vocês, que eu tinha divulgado no decorrer da semana, uma menor que havia desaparecido em Araguatins. E os pais estavam procurando a polícia militar e a polícia civil também, a gente estava à procura dessa menor. Então, essa menor que havia desaparecido, lá em Araguatins, ela foi encontrada, ela desapareceu no dia 15 de agosto. Ela foi encontrada. Eu vou ler aqui a matéria para vocês. Loislane Marques desapareceu no dia 15 de agosto em Araguatins. Havia sumido no mesmo dia que chegou na cidade para morar com o pai. Loislane Onesina Marques Resplante, de 16 anos, foi encontrada nesta última terça-feira, 19, na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Ela estava desaparecida desde a sexta-feira, 15, quando chegou em Araguatins para morar com o pai. De acordo com familiares, ela foi vista pela última vez, por volta das 18 horas, quando conversava com um homem no cais do porto. Segundo a família, Loislane ligou para o pai de um cartório da cidade de Uberaba, Minas Gerais, dizendo que iria se casar com um namorado de 22 anos e que precisava que ele enviasse uma procuração autorizando o casamento, já que ela estava sem documentos pessoais. O pai teria dito que não iria permitir a união. Segundo parentes de adolescentes, ela contou que um amigo de Araguatins a apresentou a um casal de Caminho Neves que deu carona para ela até a cidade de Goiânia, onde conheceu uma mulher que a levou até Uberaba. A família acredita que ela tenha fugido com a ajuda do namorado, com o qual tem um relacionamento há algum tempo. A garota deve retornar para o Tocantins, onde vai morar com o pai novamente. Vamos ver se ela não vai fugir de novo, né? Vamos ver se ela não vai fugir de novo. Eu tenho aqui... Eu quero falar sobre uma notícia aí da Rádio Peão, deu maior alvoroço aqui na cidade, que muitas pessoas me ligaram, me passaram mensagem aí no zap zap, perguntando sobre um sequestrador de umas crianças que estava na porta das escolas aí. Primeiro falaram que tinha sido na Nanel, depois pularam para o Dom Arionis, que tinham dois carros cercando o colégio do Dom Arionis. Depois disseram que tinha sido na nossa escolinha. Eu fui atrás da notícia, não consegui descobrir a veracidade. Acho que foi um alarme falso. Então, eu procurei o delegado regional, doutor Tiago Daniel, e o convidei para vir aqui na Rádio Sucesso FM, no nosso programa A Hora é Agora. Ele já se disponibilizou de vir amanhã, aqui no programa, para ser entrevistado, onde nós vamos abordar alguns temas de segurança pública aqui no nosso município. E também nos municípios onde a regional de polícia aqui de Tocantinópolis atende. Se eu não me engano, são 11 municípios, junto com a 5ª CIPM. Então, a gente vai trazer o delegado doutor Tiago Daniel, ele vai explicar sobre esse suposto sequestrador de crianças que a Rádio Peão soltou aí na rua. Ele vai explicar tudo direitinho para a gente. A gente vai conversar também sobre alguns outros problemas, temas relacionados a alguns pontos de drogas e algumas praças que estão invadidas. Inclusive, eu tenho uma reclamação proveniente daquela praça que fica atrás da feira livre, na feira de carnes aqui de Tocantinópolis, onde os moradores, circunvizinhos da praça, estão reclamando que lá virou, já foi apelidada de Praça da Maconha. Porque aqui em Tocantinópolis nós temos a Praça da Bíblia, a Praça do Dóris, que realmente pegou apelido, não tem como. Temos também a Praça Lorival Pereira, que ninguém conhece, que ela é a Praça do Pio, igualmente a Praça do Dóris. Temos a Praça das Mangueiras no bairro Alto Bonito, a Praça Sinira Mirandas, lá no Alto da Boa Vista 2. E essa praça, pracinha pequena ali de frente, que fica no fundo da feira de carne, já foi apelidada de Praça da Maconha. os vizinhos lá, os moradores, os vizinhos reclamam que as crianças vão para a praça brincar e são expulsos pelos usuários de drogas que vão pra lá para saborear seus cigarros de maconha, suas pedras de crack. Tudo sobre a barba e a conivência, infelizmente, da justiça. porque eu mesmo, só se eu tiver maluco, de eu ir lá filmar eles para tentar expulsar igual eu fiz da beira do rio. Fui lá na beira do rio, estava tendo tráfico de drogas, filmei a comercialização, filmei o casal fumando e hoje estou processado e condenado a pagar 5 mil reais para cada maconheiro que eu filmei para ele se acabar na maconha. Eu ainda vou recorrer ainda, porque eu não sou maluco, vou ver até onde vai. Os mensaleiros foram presos, já estão aí saindo. Eu acredito que ir para a cadeia eu não vou, não. É muito difícil ir para a cadeia por causa disso. Eles devem querer bloquear minhas contas, que não tem nada dentro mesmo. Vai dar um bafafá danado, é igual eu já falei. Quando vocês viram andando só de cueca aí na rua, não vão pensar que eu estou doido igual o Suginho, igual o Fabião, não. É porque me tomaram tudo, porque a justiça, quando você não tem com o que pagar, ela sai procurando tuas coisas para comprar. E até hoje a única coisa que eu tenho no meu nome é esse apelido que é Coquim, e as roupas que eu compro, porque não tem como colocar no nome de ninguém. O resto é só a coragem de estar aqui apresentando esse programa para vocês. Então vocês não vão estranhar quando eu estiver andando só de cueca na rua, não, gente. Eu vou comprar uma cueca grande para não ficar feio demais aí. Os turistas andam de cueca na rua, por que eu não vou poder andar? Então vai ser o que vai acontecer, porque eu não tenho condição de pagar 10 mil reais para um casal se deliciar o resto da vida com maconha. É muita conivência da justiça isso aí. O magistrado que me condenou deve, ele se baseou na Constituição, eles têm direitos, mas eu não tenho. Então eu sou fora a parte. Eu sou apenas um maluquinho que resolveu encarar um programa de notícia aqui em Tocantinópolis. Já estou sendo ameaçado, mas isso eu já estava esperando, mas não vai me abalar não. Vou continuar aqui com o nosso programa tranquilamente até quando Deus nos permitir. Eu vou agora para o nosso intervalo comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM, e na sequência eu volto para a gente falar de algumas reclamações. Eu tenho o resultado de uma reclamação que foi feita ontem aqui através de cartinha, e na sequência estou com o Elcimar Pessoa aqui na minha frente à disposição. Vamos para o nosso bloco comercial. Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação. Robert Lancoquim, falando por você. Já estou de volta. Em Tocantinópolis são 8 horas e 13 minutos. Eu estou aqui com o resultado de uma reclamação que é proveniente lá do povoado Ribeirão Grande, Pedro Bento, no qual o ouvinte entrou em contato aqui com a Rádio Sucesso FM através de uma cartinha. A cartinha eu li ontem aqui no programa. Estavam reclamando que o Mário, que é agente de saúde responsável lá do povoado Ribeirão Grande, Ribeirão Grande Pedro Bento, estava querendo derribar um salão, um salão no qual os ouvintes dizem que é o salão popular deles, onde fazem reuniões e eventos. Eu conheço lá o salão. Então, hoje pela manhã, ontem, quando eu li a carta, eu pedi e solicitei que o senhor Mário entrasse em contato com o nosso programa, que era para ele dar uma explicação sobre o porquê que ele estaria derrubando essa casa lá, esse salão, onde acontecem os eventos. Então, o Mário entrou em contato comigo hoje bem cedinho e me explicou que realmente está querendo derrubar o salão, mas que o motivo é apenas por segurança, pois o barracão foi feito por ele com a ajuda da comunidade, ainda na época da gestão do Eurivaldo Gomes, muito antigo, é muito antigo, onde ele, Mário, disse que já foi lá no local e verificou vários problemas estruturais na madeira do barraco que foi feito com caixa morra. É uma madeira conhecida como caixa morra. Então, o Mário me explicou ainda que as crianças vivem lá embaixo brincando e que o perigo do barraco cair sobre essas crianças é muito grande. Então, como ele foi quem encabeçou a construção do barraco na época, ajudado por alguns munícipes, o Mário disse que vai ter que derrubá-lo para evitar alguma tragédia futura, pois sempre, ele disse que sempre vê na televisão quando cai um prédio, colocarem a culpa no construtor, no caso, cairia a culpa sobre seus ombros. O Mário relatou que o local é público e quem quiser fazer outro barraco no lugar poderá fazê-lo, porém o que está lá tem que ser derrubado por não ofertar nenhuma segurança mais a quem porventura estiver usando o mesmo, seja para eventos ou brincadeiras como as crianças o fazem. Então, o Mário deu a resposta aqui sobre esse problema que foi reclamado por um ouvinte através de uma cartinha. Eu agradeço o Mário ter ligado aqui. Ele me disse que retirou algumas fotos para provar que o barraco está realmente caindo. Então, eu dou vazão ao Mário. Se o barraco... Eu estive lá na ocasião daquele incêndio agora no início da semana, se não me engano foi na segunda, eu sei que eu estive lá no Ribeirão Grande e vi realmente a palha. Quando eu passei mais o Getúlio, que estava comigo, eu até comentei, disse que essa palha aqui está gasolina pura. Se cair qualquer faísca lá, com certeza iria queimar. E um incêndio ali numa barraco daquela ali, pode ter certeza que vai levar mais casa no Ribeirão Grande. Então, se realmente o barraco está em péssimas condições, ele tem que ser derrubado e ser refeito ouro. Porque palha não é problema, não. Pode até ser que tenha pouco agora por causa desse incêndio. Mas tem outros lugares aí, aqui em Tocantinópolis, palha não é problema. E nem madeira. Só não é para entrar na aldeia, na madeira, na terra indígena, para tirar madeira, não, que complica. O que eu vou de fazer, é bom umas madeiras lá na terra indígena para fazer uns postos e umas pontes para os índios. Ficou inelegível aí um bocado de tempo para passar, acho que, se eu não me engano, foi oito anos inelegível aí por conta de ter arrancado madeira lá na terra indígena. Então, tem como fazer outro barraco. Vamos deixar essa picuinha de lado. Talvez o Mário não esteja sendo bem visto por essa pessoa que escreveu a carta. Mas a intenção dele é boa. Ele está tentando evitar um problema para alguém e principalmente para ele. Eu tenho aqui também uma outra reclamação. que foi me repassado pelo Zap Zap, o WhatsApp. Eu chamo Zap Zap porque é mais fácil. Tem muita gente que só chama Zap Zap. É a reclamação de uma ouvinte que quer que nós, através desse programa, peçamos aos proprietários de restaurantes aqui do município que costumam jogar restos de comida no canteiro central das ruas, que parem com essa iniciativa. O ouvinte disse que durante toda a semana tudo bem. O caminhão recolhe o lixo, passa e recolhe. Pega tudo durante a semana. Mas quando chega no final de semana aí o bicho pega. Pois o mau cheiro de comida estragada se espalha pela rua e fica insuportável. Então, se isso realmente estiver acontecendo, eu quero pedir aqui aos proprietários de restaurantes que estiverem fazendo uso dessa prática de jogar a comida, o resto de comida fora, que procurem doar essa comida que é jogada no lixo para algum criador de porco, por exemplo. Tem o nosso amigo Zé Wilson ali que tem uma criação de porco ali na rodagem para evitar esse tipo de transtorno. Até porque esse mau cheiro deve espantar até os clientes que porventura passarem lá no local quando esse lixo estiver acumulado no final de semana. Ele não foi medido qual era o restaurante, mas se a carapuça cabe na cabeça daquele que merece. Eu quero relembrar aqui também, já que eu falei no senhor Zé Wilson, que ainda estamos aguardando o posicionamento quanto àquela reclamação do mau cheiro proveniente da sua criação de porcos, da sua vara de porcos, lá na rodagem no qual ele já havia se comprometido de mudar o chiqueiro de lugar. A reclamação foi nos primeiros programas aqui da Rádio Sucesso FM, a hora é agora, até eu estou errando o nome, então eu estou esperando ainda, viu, senhor Zé Wilson, que o senhor nos avise aí quando tiver mudado o seu chiqueiro de local para evitar aquele transtorno, porque os pocos estavam fugindo e passeando livremente lá pela, estava passeando livremente pela fábrica de rações lá do senhor Gilmar, que ele já secou tudo para evitar esse tipo de constrangimento. O Gilmar disse que estava com receio de, ele estava com receio de algum fiscal chegar lá no local e ver os pocos caminhando lá por dentro, com certeza, iria pedir que fosse parado os serviços lá, por falta, por causa da problemas sanitários e, consequentemente, mais de 20 funcionários iriam ser despedidos por causa justamente desses pocos. lá eles tiveram que fazer, colocar até tela em cima nas frestas do telhado para que nem os pássaros entrassem para dentro e os pocos estavam caminhando livremente. Inclusive, me enviaram fotos que comprovam a veracidade da reclamação e os moradores lá da rodagem estavam reclamando que o mau cheiro à noite estava insuportável vindo lá desse chiqueiro. Então, está dado aí o recado novamente para o senhor Zé Wilson que entra em contato com a gente depois que ele fizer a remoção dos pocos para o novo chiqueiro igual ele falou. Ele tinha me me falado o que iria fazer. Eu tenho aqui uma nota de esclarecimento também do SINPEM, o Sindicato Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de Tocantinópolis. O senhor Manuel Pereira de Souza nos enviou uma nota de esclarecimento sobre aquela aquele texto que eu havia lido que está postado no blog do Professor Justo no qual no texto o autor denuncia que o SINPEM é um sindicato manipulado pelo gestor Prefeito Fabião Gomes e a Secretária Municipal de Educação a senhora Marli Monteiro que nós falamos agora há pouco. A Marli Monteiro está de parabéns por essa iniciativa de dar aulas para os alunos indígenas da etnia Pinagé. Então eu li o texto aqui estava publicado no blog do Professor Justo e eles haviam mandado no meu e-mail no dia 8 de agosto eu não tinha visto. Como alguém ficou pensando que eu estava com medo eu já falei que essa palavra não existe no meu dicionário o sujeito a pessoa nasce Deus dá o dom da vida para você e só é uma vida e se você gastar ela ficando com medo dos outros você não fez nada da sua vida eu estou dando essa pelo menos essa é a minha opinião então é por isso que eu não tenho medo não a vida já foi dada aqui aí é como diz a frase seja lá o que Deus quiser então o seu Manuel do Sindicato nos escreveu aqui uma nota de esclarecimento que eu vou ler aqui para vocês a respeito das acusações feitas no bloco no bloco desculpem Professor Justo aqui diz o seguinte caros ouvintes da Rádio Sucesso vem por meio deste veículo de informação esclarecer que o Sindicato dos Profissionais em Educação e Ensino Municipal de Tocantinópolis SINPEM não é um sindicato forjado pelo gestor esse sindicato tem princípios morais éticos e sérios ele foi criado pelos professores em 28 de maio do ano de 2007 e ratificado em 13 de abril de 2012 sendo cumprido todas as normas normas que rege nas leis do Ministério do Trabalho e Emprego foi divulgado nos jornais de maior circulação do Estado do Tocantins no classificado Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União sendo ambos publicados no dia 23 de março de 2012 este sindicato não deve nada para o Ministério do Trabalho e Emprego sendo o mesmo é que deve para o SINPEM a carta sindical ou registro sindical ele está dizendo aqui que o Ministério do Trabalho e Emprego está devendo para o SINPEM a carta sindical e o registro sindical o CNPJ do sindicato é o de número 10.329.005 barra mil de ré traço 16 no dia da ratificação filiamos a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil a CTB eu Manuel Pereira de Souza estou à disposição do sindicato de acordo a lei que determina o estatuto do servidor público e o PCCR do município e na Constituição Federal na qual rege que o servidor público que representa legalmente associações e sindicatos tem por direito ficar à disposição do mesmo sem nenhuma perda salarial aqui ele está explicando porque ele está sem dar aula seu Manuel eu vou repetir aqui para vocês é eu Manuel Pereira de Souza estou à disposição do sindicato de acordo a lei que determina o estatuto do servidor público e o PCCR do município e na Constituição Federal na qual rege que o servidor público que representa legalmente associações e sindicatos tem por direito ficar à disposição do mesmo sem nenhuma perda salarial portanto eu não estou votando no sindicato eu fui eleito pelos eu não fui botado agora eu entendi aqui eu não fui botado no sindicato eu fui eleito pelos professores presentes no dia da ratificação através de voto por aclamação no dia 13 de abril de 2012 com um período de mandato de 3 anos o cômodo alugado pelo sindicato foi por concórdia da diretoria e registrada em ata e assinada pela mesma a prestação de contas do simpem será apresentada quando o contador finalizar os cálculos informando que não é baratinho o serviço prestado pelo contador muito bem quero dizer que não sou um bajulador de ninguém e menos covarde para atrair os companheiros só não tenho mesmo a dizer com alguns dos companheiros que não sendo bajulador do prefeito são uns tremendos covardes deixando o simpem para ouvir e seguir canto de sereia quero agradecer a todos os companheiros que não são levados pelo vento que são rocha que sustenta este querido sindicato o qual eu sou capaz de dar a minha vida para o salvar peço respeito sobre minha pessoa assim como eu tenho respeito por todas as pessoas tanto pelas que gostam de mim como pelas que me odeiam e por todas eu oro todos os dias para que participe da glória de Deus amém Deus seja louvado por todos Manuel Pereira de Souza presidente do simpem sindicato dos profissionais em educação no ensino municipal de Tocantinópolis está aí a nota de esclarecimento do senhor Manuel do sindicato eu espero que quando o contador dele termine a prestação de conta do sindicato que ele nos envia aqui uma cópia para a gente divulgar aqui no nosso programa A Hora é Agora até porque eu tenho informações e provas de que houve um desvio no simpem no valor de 7 mil reais no qual uma das diretoras se usufruiu do dinheiro e agora está pagando em suaves parcelas eu tenho conhecimento disso se o senhor Manuel estiver ouvindo eu tenho conhecimento e também tenho provas de que isso aconteceu o problema é que na ocasião ainda não existiu o programa A Hora é Agora entendeu e eu também achei por bem não divulgar na internet até porque essas picuinhas são muito poucas aqui é melhor em deixar que só dentro da cidade aí já que já está exposto esse problema eu resolvi falar agora então eu espero que o senhor Manuel preste conta sobre isso nos explique como foi esse desvio desse valor aí de 7 mil reais por uma funcionária que eu acredito que hoje está trabalhando lá na secretaria diretamente da secretaria municipal de educação e ela foi parcelado o valor que ela havia desviado e ela vem pagando em suaves parcelas eu não sei de quanto até quando também né foi uma maneira muito fácil que essa pessoa encontrou para conseguir um empréstimo é melhor do que um empréstimo consignável que eu acredito que o juro deve ser menor então essa é a resposta do simpenho então eu já estou cobrando novamente para o senhor Manuel e mexer com o sindicato é brincadeira não viu senhor Manuel a batata é funda eu tenho aqui uma cartinha que foi enviada por um por um nosso ouvinte mas eu vou deixar para a Milera depois do bloco comercial porque eu já vou me preparar aqui para a gente entrevistar o Elcimar Pessoa já são 8 horas e 28 minutos nosso programa termina às 8h50 então já vai chegar a hora de eu entrevistar o Elcimar que já está aqui esperando tranquilamente nós vamos agora para o nosso bloco comercial para me voltar na sequência para me ler essa carta e já passar para o nosso amigo Alcimar Pessoa volta em instantes você já estou de volta em Tocantinópolis são 8 horas e 32 minutos eu tenho aqui uma cartinha de uma ouvinte que nos enviou só colocou as iniciais JFO então é o seguinte bom dia em primeiro lugar quero parabenizar você pelo programa só assim as coisas em Tocantinópolis não vão ficar cobertas se as pessoas pensam que Deus não está não está vendo não se esconde nada perante os olhos de Deus olha não tem nem um mês o seu programa e é uma explosão agora chegou a hora do povo dar o troco acabou o tempo dos políticos viver prometendo coisas que eles não vão cumprir eu queria que o povo não desse nenhum voto para eles para ver se eles iam gostar não concordo pastor entrando na política eles não tem tempo para cuidar das almas que estão perecendo por causa de vários problemas visíveis eles estão querendo encher o bolso então o ouvinte aqui está atacando os candidatos pastor agora te dou um conselho te dou um conselho coquinho toma cuidado com os poderosos ore todos os dias pode deixar minha amiga aqui eu estou com o joelho ralado de tanta oração e minha avózinha também a dona Lourdes tem até uma igreja ela com certeza ora meus parentes tem muitas pessoas que oram por mim eu agradeço a sua preocupação desde já você não viu o que aconteceu com a Morgana o Aldrin grande amigo meu até hoje não descobriram quem matou amanhã o delegado o Thiago Daniel vai estar aqui a gente vai perguntar para ele como é que anda a investigação desse caso do Aldrin bem lembrado existe 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 um chefe grande ah tá entendi existe um chefe grande do tráfico aqui em Tocantinópolis ele manda os pequenos intermediários depois fica assistindo as famílias sofrerem com a perda mas quero te dizer quem mandou e quem faz quero te dizer quem mandou e quem faz o assassinato vai sofrer uma grande dor em suas vidas eles em vida vão ver seus corpos caindo os pedaços para saberem quanto ele sofreu e pediu para não matarem ele só Deus tem o direito de tirar a vida será que este chefe tem irmã mãe e pai eu tenho certeza se fosse um filho de algum juiz delegado prefeito a polícia federal FBI já tinha um descoberto mas é filho de um pobre obrigado pela sua atenção JFL não posso dar o meu endereço e nem o meu nome completo porque esta foi só a primeira carta vai ter outras fez mais de dois anos que ele morreu então quem escreveu a carta aqui está se referindo ao Aldri folclórico Aldri que faleceu há mais de dois anos atrás dizem que mergulhou no rio Tocantins e foi encontrado já muito distante eu recebi aqui um um torpedo onde está dizendo o seguinte queria que você mandasse parabéns para o meu irmão Elisvaldo do portal Toque Gospel que está aniversariando hoje é o Wesley parabéns aí Elisvaldo e hoje pela manhã cedo antes de eu vir aqui para o programa eu dei a entrada lá no Facebook e vi lá que hoje é seu aniversário já coloquei meus parabéns gostaria de parabenizar você também um dos guerreiros aqui de Tocantinópolis que está tomando de conta do portal Toque Gospel onde são postadas as notícias do mundo evangélico não só de Tocantinópolis mas no estado Tocantins Maranhão e do Brasil eu tenho documentos perdidos uma carteira de identidade de evangelista Coelho de Souza ele é filho de Melquides Coelho de Souza e Maria Coelho de Souza natural de Paraibã no Maranhão data de nascimento 18 de 10 de 1947 está aqui na portaria da Rádio Sucesso FM se alguém conhecer o senhor evangelista Coelho de Souza ou ele mesmo estiver ouvindo pode vir aqui buscar a identidade dele para que eu com certeza ele deve estar preocupado tem também outro documento perdido José Gomes Ribeiro na filiação Manuel Gomes Ribeiro e Olinda Martins Siqueira ele é natural aqui de Tocantinópolis a data de nascimento 11 de 2 de 1952 José Gomes Ribeiro a identidade dele também está aqui na Rádio Sucesso FM então eu quero agora tratar do nosso assunto de ontem no qual uma ouvinte ligou e me reclamou ela me reclamou de uma de uma buraqueira que tem na porta da casa dela ali na rua 21 atravessa Pedro Brito desculpem atravessa Pedro Brito no qual ela disse que procurou o secretário de obras até eu já estou abusado de falar nesse secretário de obras aqui nesse programa aí ela disse que procurou o secretário de obras e este e relatando o problema lá lá na rua dela que fica em frente o comercial Jussara comercial Jussara não residencial Jussara desculpe é um kitnet que tem ali na travessa Pedro Brito e lá realmente a situação é crítica cheio de buraco é ruim até para passar de moto lá aí ela disse que procurou o secretário de obras pedindo para ele tomar providência e este falou para ela que ela que estaria morando no lugar errado entendeu então eu no momento no momento da ligação o que que eu fiz eu pedi aos comerciantes que nos doasse um litro um vidro de óleo de peroba para a gente entregar o troféu cara de pau para o secretário de obras para ele passar na carinha linda dele no rostinho dele então foi nos doado aqui o óleo de peroba pela dona Helena ali do comercial São Francisco quero mandar um abraço para todos lá do comercial São Francisco o óleo de peroba está aqui comigo eu vou providenciar mandar fazer um troféuzinho para encaixar o óleo de peroba dentro vou andar com ele dentro do carro na oportunidade que eu encontrar com o senhor Odacizinho já que ele não tem coragem de vir aqui no programa acho que a coragem dele só era quando o pai dele era vivo o deputado Odacimarim saudoso prestativo de muito serviço aqui na cidade então nesse tempo eu não era dessa época mas disse que o senhor Odacizinho que tinha um prevê de piloto na época cortava gás de pé de manga aqui de avião inclusive chegou a passar por debaixo da ponte do estreito com avião era na época das vacas gordas naquele tempo o tribunal de contas era mais volátil você não prestava conta muito da dinheirama que vinha agora já tem os portais da transparência aí ficou mais complicado então eu estou aqui com o nosso vidrinho de óleo de peroba para nós entregarmos para o secretário de obras por esta brilhante ideia dele de mandar a cidadã se mudar lá de frente do buraco porque com certeza é mais fácil ela se mudar e construir outra casa do que eles arrumarem o buraco lá na travessa Pedro Brito então diante disso agora a gente vai para o nosso último bloco comercial para começarmos a nossa entrevista com o professor Alcimar Pessoa que até eu já estou desimpaciente aqui de estar esperando então vamos para o nosso bloco comercial na sequência Alcimar Pessoa explicando para a gente tudo sobre essa sua candidatura deputada estadual que está dando muito o que falar e tirando o sono de muitos outros candidatos vamos para o nosso intervalo comercial já estou de volta agora em Tocantinópolis são oito horas e quarenta e dois minutos estou aqui com o candidato a deputada estadual professor Alcimar Pessoa eu gostaria que o professor desse o seu bom dia a todos os ouvintes aqui do programa A Hora é Agora tinha muita gente aguardando a sua presença aqui na Rádio Sucesso FM bom dia Coquim bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM bom dia Coquim bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM é uma satisfação enorme estar aqui com vocês agradeço a todos que estão nos ouvindo que Deus venha abençoar as suas vidas a nossa voz está chegando a casa de várias pessoas então para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês está ouvindo o áudio não parece isso não está ouvindo o áudio peraí o teste está bem aqui estamos com um probleminha já a gente volta aqui com o Alcimar Pessoa estou com um problema aqui no áudio testa aí Alcimar bom dia agora sim bom dia a todos certo pode dar seu bom dia novamente então bom dia Coquim bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM para mim é uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês agradeço a Deus por essa oportunidade e que Deus venha abençoar todos nós a todos aqueles que estão nos ouvindo para mim é uma honra estar aqui aí eu estou aqui à disposição do povo do alcantinense é isso aí Alcimar eu gostaria que na nossa primeira pergunta eu gostaria que nos explicasse como nasceu essa sua candidatura a deputada estadual e como você está lidando com essa nova esse novo levante em sua vida essa grande muralha que você está enfrentando que é fazer uma política praticamente com pouca estrutura à vista de outros candidatos outros deputados que estão buscando a reeleição na verdade que eu fui convidado pelo senador Cristóvão Buarque lá de Brasília ele assistiu alguns vídeos mesmo né em alguns manifestos fiz alguns manifestos pelo Estado Tocantins e ele gostou da minha atuação frente aos manifestos e me convidou a Brasília eu fui a Brasília e nós sentamos e ele falou que Tocantins que o Brasil precisava de uma pessoa né que tivesse coragem de fazer o levantamento de fazer o enfrentamento contra a corrupção e me convidou para me se filiar no PDT né e retornando a Araguaína eu já vinha com o contato do Dr. Paulo Couto que é o presidente do partido e eu me filiei ao partido né e depois nasceu aí essa foi feita essa proposta para essa possível candidatura né que hoje se concretizou né eu realmente sou candidato né resisti a candidatura passei na convenção e estou aqui para contribuir para o povo do Alcantins Elcimar eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o seu partido PDT ele está fazendo eu gostaria de saber de saber qual coligação que ele está fazendo parte e quem você está apoiando para governador bom na verdade o nosso partido ele coligou com o governo né coligou com o Sandoval Cardoso e eu venho assim fazendo o levante no estado Alcantins em defesa do povo principalmente por causa das mortes nos hospitais né o nosso povo ele vem morrendo amíngua nos hospitais do estado e ninguém fez nada né os parlamentares ficaram inerte de braços cruzados vendo as coisas acontecer e o nosso partido coligou com o governo mas eu quero falar para você o seguinte que a minha atuação como parlamentar vai ser sempre em defesa do povo independentemente de qual governo meu partido tenha coligado né eu tenho meus princípios eu tenho meus ideais e eu não vendo de forma alguma meu caráter e eu falei inclusive já com a profissão da avó Cardoso quando eu estiver em cima do palanque eu vou falar as imoralidades que vem acontecendo dentro do estado se aquela curso servir se eu estiver no palanque do Marcelo é a mesma coisa se eu estiver no palanque do Ataíde vai ser a mesma coisa meu discurso não tem como mudar nós não podemos permitir que a imoralidade que essas mazelas ainda venham dar continuidade nós temos que acabar com isso entendeu então independente de qual palanque eu esteja eu vou falar da imoralidade política Simar eu tenho informações inclusive eu vi na televisão que você foi um dos principais líderes que conseguiu derrubar o preço abusivo do IPTU em Araguaína inclusive depois disso você ficou bastante conhecido eu acho que são uma das principais razões para você hoje estar colocando seu nome à disposição do eleitorado para galgando uma vaga na câmara na assembleia legislativa então eu gostaria que você explicasse como foi essa luta para derrubar esse IPTU que aqui em Tocantinópolis nós temos um problema muito grande com a Saneatins que é a empresa que fornece água de uma cobrança abusiva que a empresa não está respeitando nem mesmo um projeto de lei feito pelos vereadores que diminuiu de 80% para 50% gostaria que você explicasse essa luta sua lá pelo IPTU o IPTU de Araguaína que realmente foi abusivo isso deu até história eu fui até exonerado do meu cargo por perseguição política por esse IPTU a gente está recorrendo na justiça o IPTU de Araguaína é o seguinte só para você entender o executivo ou seja o prefeito mandou para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei a qual aumentava o IPTU em mais de 1000% para fim de exemplo uma pessoa que pagava 70 reais de IPTU foi pagar 1.500 1.600 reais que é condição de 70 reais aumentar para 1.500 reais o IPTU de uma casa então assim o que acontece foi um aumento abusivo eles mexeram na planta de valores mexeram na alíquota mexeram no valor venal e veio esse aumento exorbitante então nós solicitamos várias vezes audiências públicas eu como presidente de bairro lá em Araguaína sou presidente do residencial Jardim das Flores solicitei audiências públicas e a Câmara Municipal passou por cima não atendeu ao pedido foram 5 pedidos de audiência pública e a Câmara dos Vereadores passou por cima então fomos às ruas pegamos os carros de som fomos para as ruas e convidamos o povo a abraçar essa causa coletamos quase 10 mil assinaturas na cidade de Araguaína e dia 19 de dezembro protocolamos lá no Ministério Público na pessoa do Dr. Osimiro que deu procedência ao nosso pedido enviou para o judiciário e o juiz Sérgio Paio veio com a liminar e derrubou o IPTU de Araguaína posteriormente a isso aconteceu as audiências públicas o prefeito cedeu as audiências públicas e chegamos a um consenso ele vai aplicar ainda a planta de valores de 2013 a planta de valores o IPTU de 2015 nós vamos sentar depois do processo eleitoral montarmos uma nova comissão uma comissão paritária e vamos discutir ainda o IPTU de 2015 foi uma vitória significativa foi maravilhoso o povo de Araguaína saiu vitorioso com a questão do IPTU isso veio só nada mais nada menos fortalecer ainda mais essa candidatura o povo araguaianense vem pedindo um clamor para me registrar essa candidatura o povo de Paraíso do Tocantins Augustinópolis onde eu fiz alguns manifestos a capital Palmas também veio pedindo esse registro de candidatura e eu estou aqui para defender o povo para ajudar o povo das perseguições políticas inclusive eu sou um que estou sofrendo da perseguição dentro de Araguaína como eu acabei de falar eu fui exonorado no meu cargo que sou conquistado e o prefeito achou uma forma arbitrária de me exonerar mas estamos aí na luta tá certo Elcimar nós sabemos que você passou sua infância apesar de não ter nascido aqui em Tocantinsópolis você passou a sua infância e adolescência aqui no nosso município aí consequentemente por falta de trabalho e estudos adequados você se mudou para Araguaína qual o seu sentimento por Tocantinópolis? Coquim, eu sou alagoano de nascença e sou tocantinopolino de coração eu amo essa cidade foi aqui que eu aprendi muitas coisas foi aqui que eu constituí muitos amigos é aqui que eu deixei raízes, né? eu tenho filhos na cidade de Tocantinópolis a minha avó mora aqui que é minha mãe de criação a dona Crisolita Borges professora aposentada eu tenho primos aqui tenho tios então aqui eu comecei tudo na minha vida mas é lamentável eu deixei Tocantinópolis com o coração sangrando pelo fato de eu não ter tido oportunidade de emprego Tocantinópolis é uma cidade que já tem 156 anos e ainda é uma cidade que está estagnada ainda na mesmice parece que nós vivemos ainda nos pilares das casas grandes na época do coronelismo na época da ditadura militar nós estamos ainda na década de 30 parece que vivemos ainda na época da escravidão recebendo o chicote dos feitores parece que nós estamos amarrados aí no tronco ainda então nós precisamos libertar o nosso povo muitos muitos Tocantinópolinos estão aí fora sofrendo deixaram seus lares deixaram as suas famílias e foram se aventurar aí fora porque não teve apoio não há uma política de geração de emprego e renda na cidade de Tocantinópolis não há uma política de geração de emprego e renda e quando eu saí daqui eu fui para a Araguaína lá eu fui capinar quintal lá eu descarreguei caminhão de gás lá eu fiz mudança e hoje a candidata a deputada estadual Valdorese Castelo Branco que na época era prefeita me arrumou um emprego de agente de saúde e eu fui ser agente de saúde aí eu terminei faculdade de pedagogia terminei faculdade de teologia hoje sou acadêmico de direito na faculdade lá no ITPAC sou no quinto período da faculdade de direito fiz parte do quadro da polícia civil do estado Tocantins passei no concurso da educação isso aí a minha vida foi uma vida de lutas de batalhas e eu fico olhando assim quantos tocantinopolinos não estão aí fora sofrendo entendeu inclusive encontrei uma colega daqui de Tocantinópolis a colega estava se prostituindo rapaz em Goiânia ela veio às lágrimas ela veio aos prantos conversou comigo isso me entristece sabe assim me deixa meu coração partido dilacerado envia o nosso povo sofrendo sabe por perseguições políticas por falta de de um apoio sabe não tem empresa não tem indústria não tem nada o comércio é um comércio fraco nós precisamos fortalecer o comércio de Tocantinópolis nós precisamos se libertar o povo de Tocantinópolis é um povo que sabe tem medo até de falar dos governantes porque realmente o histórico que nós temos é que eles oprimem mesmo isso vem de muitos e muitos anos de décadas e décadas entendeu então eu estou aqui hoje imbuído de uma força e de um desejo de trabalhar em prol do nosso povo libertar o nosso povo nosso povo precisa ser liberto eu estou aqui para isso certo eu estive prestando atenção na ocasião da onde aconteceu a onde aconteceu a escolha dos candidatos a deputado estadual federal onde foi mantida a candidatura do Sandoval Cardoso inclusive o PDT que é o seu partido que está fazendo parte dessa coligação e também o PR que é o partido do deputado estadual José Bonifácio que está buscando a reeleição aí todos sabem que você é um ferrênio tem um desafeto desafeto do deputado José Bonifácio por não concordar com a política politicagem deles no caso eu estou me situando a família Gomes então eu imaginei como é que vai ficar a situação do Elcimar subindo no mesmo palanque do José Bonifácio aí o José Bonifácio já declarou que apoia a candidatura do Marcelo Miranda consequentemente ele não vai subir no palanque do Sandoval Cardoso como está o pensamento do Elcimar pessoal hoje como candidato a deputado estadual que possivelmente vai ser eleito num possível encontro na Assembleia Legislativa com o deputado José Bonifácio um pouquinho eu quero deixar bem claro para todos que estão ouvindo inclusive para a família Gomes José Bonifácio Gomes de Souza eu não tenho nada contra o Bonifácio contra a pessoa do Bonifácio agora eu tenho contra o político Bonifácio contra o Bonifácio prefeito contra o Bonifácio deputado eu não sou nada contra ele e a pessoa dele não é nada impessoal é realmente político mesmo Bonifácio foi um grande prefeito construiu a cidade de Tocantinópolis fez várias casas mas naquela época naquela época Coquim percebe-se que de 18, 20 anos para cá não deixou nada plausível para a sociedade nada eu fico assustado eu fico preocupado quando eu vejo um palarmentar tipo José Bonifácio um grande conhecedor legislar em benefício próprio por exemplo o auxílio moradia o auxílio moradia é um auxílio imoral um auxílio indecente quantas pessoas morando em casas de palha em Tocantinópolis em casas de adobre e o deputado Bonifácio indo atrás de um auxílio moradia para ele isso é ridículo Coquim o palarmentar legislar em benefício próprio um outro projeto de lei do José Bonifácio Gomes de Souza auxílio saúde ou seja o deputado que adoecer o Estado tem que pagar custear a doença dele nos hospitais num ciro libanês da vida por exemplo se a doença do deputado tiver que gastar 100 mil reais o Estado tem que pagar se for um milhão de reais o Estado tem que pagar e quem paga essa conta sou eu é você é o povo então eu não aceito um tipo de coisa desse por que eles tem a prerrogativa de direito de ir para o ciro libanês da vida e nós vamos para o SUS sucateado onde as pessoas estão morrendo a mingo nos hospitais deitado numa maca onde os acompanhantes ficam sentados numa cadeira é inadmissível isso eu não concordo com a atuação política do José Bonifácio o nosso povo está sofrendo o nosso povo está aí pedindo socorro e ele olhando apenas para ele próprio entendeu é isso que eu não concordo a pessoa do José Bonifácio eu não tenho nada contra eu sou contra o político Bonifácio as atuações dele o método dele de agir a forma dele abordar as pessoas a forma de coagir a forma de legislar em benefício próprio é isso que eu sou contra e estarei sim na Assembleia Legislativa em nome de Jesus e estarei rebatendo essas barbaridades entendeu porque quando um político é eleito ele é eleito para defender o povo é para resolver os problemas da sociedade não é para ele trazer mazelas e imoralidade para a sociedade não entendeu as nossas ambulâncias tudo sucateadas eu tenho fotos de ambulâncias de togantinobras carregando produto tóxico eu tenho fotos comigo entendeu é inadmissível um local onde você leva um doente carregando agrotóxico é inadmissível isso Coquim é um absurdo nosso povo vem sofrendo vem morrendo nos hospitais e ninguém fez nada e o Bonifácio atrás de auxílio saúde auxílio moradia sou contra é imoral é indecente a forma de legislar para o nosso povo tá certo Elcimar quanto a sua campanha quem são os seus apoiadores aqui em Tocantinópolis na ocasião que você agora está fazendo sua campanha corpo a corpo aqui quem vão ser quem são seus representantes aqui no município quando você estiver lá no seu reduto eleitoral que eu acredito que seja maior lá em Araguaína olha inclusive eu estava pensando em fazer um comitê político aqui em Tocantinópolis e depois a gente foi fazer um estudo conversando com a nossa equipe e achamos melhor não entendeu o nosso comitê político na verdade é as ruas é o povo entendeu essa aproximação com o parco nós temos várias pessoas aqui nos apoiando Coquim a professora Edna nos apoiando está aqui o José nos apoiando entendeu nós temos o restaurante ali da Rodagem está nos apoiando entendeu uma pessoa maravilhosa que vem nos dando apoio vem nos dando suporte então tem muitas pessoas dentro de Tocantinópolis nos apoiando que estão revoltadas com esses métodos aí grosseiros de governar e em Araguaína também nós temos muitas pessoas que estão do nosso lado inclusive eu estava assistindo a entrevista do deputado Bonifácio ele falando sobre os pescadores sobre a colônia de pescadores poxa eu fico surpreso quando eu ouvi o comentário dele porque também eu tenho pessoas minhas que fazem parte de colônia de pescadores e eu fui fazer essa pergunta e eles não entendeu eu tenho a colônia de pescadores uma colônia Z13 por exemplo lá de Lajeado a colônia de pescadores lá está fechada comigo o presidente da colônia lá em São Domingos está fechado comigo lá então nós temos várias pessoas em Augustinópolis em Esperantina Nazaré a família Pinto lá em Barbasulândia com a a deixa da candidatura lá do não esqueci o nome dele rapaz do Admiro o Admiro não saiu candidato resolveu não lançar a candidatura a família Pinto lá em Barbasulândia fechou comigo pessoas em em Filadélfia entendeu lá no no assentamento em Umas estão pessoas nos apoiando o assentamento Canoa também aqui em Ananás nós temos uma equipe muito boa o Divino é que está coordenando essa equipe em Ananás nós temos pessoas em vários lugares o Olavo lá em Paraíso está com uma equipe grande nós temos também uma professora também lá em Porto Nacional que está nos apoiando então em vários locais em várias cidades do Estado nós temos pessoas que estão trabalhando que estão imbuídas nessa força que acreditam no nosso trabalho que acreditam nessa esperança então inclusive um dos meus eslogan é a esperança e a força que surge em defesa do povo então tem muita gente que está aí somando que veio fortalecer essa corrente viu certo Elcimar agora em Tocantinópolis são nove horas nosso tempo já decorreu então eu gostaria de deixar o microfone em aberto para que você expressasse as suas palavras finalizasse a nossa entrevista deixo o microfone liberado para você eu quero me reportar ao povo Tocantinópolis em cidade em circos vizinhos que nessas eleições eles façam uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo em nossa cidade em nosso Estado e que eles se dirigam à urna no dia 5 de outubro e votem com amor votem com carinho né vai ter três pessoas lá com você na hora da urna três coisas vai ter você vai estar a urna e vai estar a sua consciência se essa sociedade imoral que estamos vivendo hoje é para continuar é só votar nos mesmos agora se você acredita que há necessidade de uma mudança eu estou aqui com um nome novo tá não tenho histórico de desvio de verba pública não tenho um ciclo vicioso e nem tendencioso para isso então assim povo tocantinopolino povo do Tocantins vão às urnas com amor tá professor Elcio uma pessoa está aqui com vocês para defender vocês e eu quero também falar para você que te parabenizar por esse trabalho é muito importante que o povo seja sabe alertado as pessoas tem que tomar conhecimento dos fatos do que está acontecendo tá muito obrigado por essa oportunidade e que o Espírito Santo de Deus rei em nossos lares tanto hoje como para sempre viu amém obrigado tá e esse foi o professor Elcio Má Pessoa candidato a deputado estadual ele que se diz também representante aqui de Tocantinópolis pois passou sua infância e adolescência aqui teve que ir para a Guaína já fez um levante muito grande participou aqui do movimento popular organizado quando interditou a TO126 inclusive ele conseguiu foi um dos que conseguiu falar diretamente com o atual governador Sandoval Cardoso que na época era interino então o Elcio Má Pessoa tinha uma proximidade com o Sandoval conseguiu a ligação para ele posteriormente o Sandoval Cardoso esteve aqui em Tocantinópolis e negociou com os indígenas a saída dele eu já estou tendo informações que existe uma equipe visitando as propriedades rurais à beira da da TO126 até o a divisa com a terra indígena é conversando com esses proprietários rurais sobre a possível o possível afastamento das cercas para poder começar esse asfalto até pelo menos até a divisa então é uma boa notícia também para a gente eu agradeço a presença do professor Alcimar Pessoa tinha a cobrança estava grande por essa entrevista aqui porque eu já pois é e o Alcimar Pessoa vai lutar pela TO126 e é o seguinte eu já tinha entrevistado o deputado José Bonifácio Mardonio Vila Nova Queiroz e o pastor Mazzaniel faltava o Alcimar Pessoa inclusive agora diante de todo mundo eu já convido o prefeito municipal Fabião Gomes para que seja o próximo a vir aqui no nosso programa até porque nós gostaríamos de saber quem ele está apoiando nesta candidatura agora de 2014 e também desse algumas explicações sobre as reclamações que ainda não foram resolvidas aqui do município de Tocantinópolis eu agradeço mais uma vez a presença do professor Alcimar Pessoa vou encerrando o nosso programa aqui de hoje já estamos extrapolando o horário do nosso amigo Luiz de Lima já está aqui me cutucando então eu deixo aqui um alô especial para a Josefa Pereira Menezes conhecida como Índia que está nos ouvindo lá do colégio José Carneiro de Brito Popular Colégio Padrão também nos ouvem de lá todos os dias a Raimunda Lopes Raimunda Rodrigues e a David não posso esquecer também da Maria Silei e o Alex e o nosso parceiro Levi da Silva Cruz quero mandar um alô especial para o folclórico Bispim e sua esposa e sua esposa que estão ligadas na Sucesso FM todos os dias lá na rua do Pau do Meio na Vila Antônio Pereira o Raimundo Lopes da Silva conhecido como Raimundão ligado no nosso programa na rua Novo Horizonte lá no bairro Alto Bonito na rua Santo Antônio tenho notícias que o Zé Lareira está ligado no nosso programa todos os dias não posso esquecer também de mandar um alô para o Riba filho do nosso saudoso senhor Zé Zico que também ouve o nosso programa a hora e agora todos os dias quero mandar um abraço especial para o Antônio eletricista da Prefeitura de Porto Franco e também todos os ouvintes lá do bar do Nonato Nonato Coreia não 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 não